Ele tenta acelerar, avançando aí o Romarinho. Pedro Henrique ajudou e quase que dá uma assistência para o adversário, né? Mas o Pedro Henrique... Opa! Cartão vermelho, gente! É vermelho! Deve ter ofendido, deve ter sido ofensa. Só pode ser. Impressionante! Sem hesitar, o Wagner Magalhães coloca pra rua o Romarinho, cartão vermelho direto! Vamos rever o que aconteceu com bola rolando, ó. A chegada do Pedro Henrique. E aí certamente falou alguma coisa grave, né? Pro árbitro da partida, o Romarinho. Veja só. Diz alguma coisa pro árbitro. Veio o cartão vermelho imediatamente. Alô, Fernanda Colombo. Boa noite, minha amiga!